Eu nasci em Jardinópolis, exterior de Ribeirão Preto, São Paulo. Meu pai nasceu aqui e ele já tinha uma paixão pelo esporte, sabe? Ele até brinca, ele nunca jogou futebol, mas ele brinca lá falando com o pessoal que já jogou no esporte. E com esse destino aí eu acabei vindo pra cá. Esse sonho começou desde muito novo, quando eu tinha seis anos de idade. Ninguém da minha família jogou, um tio meu jogava, só que meu pai nunca jogou. E minha avó um dia me levou pra uma escolinha lá da minha cidade e tô aí até hoje. Eu inspirava no Ronaldinho, que era muito talento, cara. Que eu, quando eu era pequenininho, o sonho de todo jogador era ser atacante, né? E eu comecei desse jeito, comecei de atacante, depois no meio. E me inspirava muito nele. Mas agora eu jogo de volante e tenho outras inspirações também. Eu gosto muito do Zidane de volante. É um jogador que é clássico, muito técnico e... Inspirou muitos jogadores a jogar e ele tem muita qualidade. E eu gostava muito do futebol dele. Um dos melhores que eu já vi jogando na posição. Eu saí de casa muito cedo. Uns 14 anos eu já saí de casa, 14 pra 15. Já fui pro Santos. E vim me acostumando, né? No começo é sempre muito difícil a gente sair de perto da mãe, de perto da família. A gente sente muito. Até hoje eu sinto muita saudade, mas isso já vai suprindo, já tô mais acostumado. Saí muito cedo pra fora do país, com 11 anos, 11 pra 12 anos, saí pro Olimpíacos. Fiquei 15 dias fora. E ela não queria, cara. Depois, quando eu tava lá, ela me ligou e falou, meu Deus, o que eu fiz? Deixei você ir. Tão novinho. Mas esse já é um sonho que morava dentro de mim. E eu agradeço muito a ela por ela ter deixado. E foi muito bom pra mim e pra minha carreira. O esporte tá sendo uma paixão pra mim, onde eu tô realizando todos os meus sonhos. Sempre sonhei em estar no vestiário. Ver aquela camisa pendurada com o meu nome. E aqui eu pude realizar isso. E a torcida que me acolheu muito bem, né? Me acolheu muito. Fiz meu primeiro gol profissionalmente. Então, esse ano, pra mim, foi radiante, cara. Só tá crescendo minha paixão por esse clube. Meu pai, ele sempre gostou muito do esporte, né? Por ele ter nascido aqui. Ele sempre foi torcedor. E foi um sonho realizado pra ele, né? Ele ficou muito contente quando soube que eu estaria aqui. E um sonho pra mim também. Por ver a proporção desse time. A oportunidade que eu tô tendo. A oportunidade que eles estão me dando. Eu sou muito grato ao esporte. E pretendo fazer muito mais pelo esporte ainda. Todo jogo, antes do jogo, eu posto lá, né? Eu posto foto da minha camisa e coloco guerreiro de fé. Porque eu sou um homem de muita fé. E dou a vida dentro de campo. Um guerreiro mesmo.